Esta moda é que era minha, no tempo que eu adorava. Esse tempo já afindou, ai, 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 tudo quanto é bom se acaba. Ai, 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 trigueirinha, linda bolsa trigueira, sendo assim trigueirinha, ai, 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 já não há quem naquira. Quero eu que ela é minha, linda bolsa trigueira, ai, 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 das trigueiras a rainha. No tronco da verde faia, o teu nome eu fui gravar, a verde faia chorou, ai, 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 só de me ouvir suspirar. Ai, 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 trigueirinha, linda bolsa trigueira, sendo assim trigueirinha, ai, 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 já não há quem naquira. Já não há quem naquira, quero a eu que ela é minha, linda bolsa trigueira, ai, 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 das trigueiras a rainha.